O Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem pela redução do valor da fiança estipulada para libertar o médico Mohamed Mustafa e a advogada Priscila Marcolino, que estão presos há quase um ano, acusados de comandar um esquema criminoso que desviou mais de 110 milhões de reais da saúde e que foi descoberto na Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. A fiança que havia sido estipulada pela Justiça para Mohamed era de 500 salários mínimos, o equivalente a 468 mil e 500 reais, e de 300 salários mínimos para Priscila, o equivalente a 281 mil e 100 reais. Na decisão desta segunda-feira, a fiança dos dois ficou fixada em 30 salários mínimos ou 28 mil e 110 reais. A defesa alegou que todos os bens dos acusados foram bloqueados pela Justiça e que eles não podiam pagar a fiança. Mohamed deve voltar a ser ouvido na Justiça Federal nesta sexta-feira, dia 1º de setembro. Amém.